Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui na belíssima, no calçadão de Caxias, localização, gente, vou colocar pra vocês o endereço, mas olha aqui, não sei explicar direitinho, porque eu não moro aqui, né, hoje estou aqui de passagem e essa loja está maravilhosa, muita coisa baratinha, tem roupa pra sair, tem roupa fitness, eu tenho certeza que vocês vão amar, se for novo já se inscreve no canal, deixe um joinha e um comentário e também me siga no Instagram, que é arroba Laís Cadena. Agora, vamos para o vídeo. Olha, aqui tem muita roupinha com preço muito bom, olha esse vestido, que coisa linda, gente. E tem outras cores aqui, tamanho PMG e GG, tá bom? R$39,99 e olha as cores. Esse aqui está muito lindo. Aqui virando, tem blusinhas por R$9,99 nesse modelinho aqui, olha isso, olha as cores disponíveis. E aqui os tamanhos, a maioria é do PP ao GG, tá bom? Tem algumas coisas que são plus size também, tem também o shortinho por R$10,00 e olha isso, como no formo conjuntinho lindo, bem baratinho, com R$20,00. Tem esse modelinho de short, que está por R$13,00 e a blusinha R$11,99, ó. Diversas cores de blusinhas aqui e os shortinhos, diversas estampas, olha isso. Essa aqui está lindíssima, essa estampinha, olha meninas. Também temos vestidinho básico, ó, nesse tecido por R$19,99 em várias cores e olha como ele fica no corpo, ó. É mais justinho e o precinho é excelente. E aqui na frente, é pra deixar a gente louco mesmo, tá? Ó, esses shortinhos aqui, é igual aquelas calças, né? Olha isso, de boletom R$19,99 e o plus size R$24,99, a variedade de cores que tem aqui. Outra coisa que eu amei, gente, essa blusinha ela é mais longuinha, não é cropped, ó, cavadinha. A calça, eu tenho dessa calça e ela era muito cara, ela estava R$60,00, está por R$39,99. A blusinha R$9,99. Virando aqui, tem esse modelinho de blusa, ó, baby look, por R$19,99. Com várias estampinhas pra gente, ó. Vamos entrar um pouquinho? Porque aqui na frente de loja tem muita coisa, ó. Short saia R$35,00 e veste super bem. Tem nessa estampa pretinha e tem assim também. E blusinha por R$19,99 com esse trabalho aqui, ó, no ombro. Olha como fica uma gracinha. Tem esse modelinho, olha, tá R$15,99. Aí tem cropped ou a blusinha mais longuinha também. Olha isso, vestidinho, R$19,99 e esse aqui R$25,00, que fofura. Agora, essa calça, essa calça não, essa bermuda, está maravilhosa. Olha que bermuda linda de pertinho, parece que ela tem vários brilhinhos. Olha o modelo dela aqui, ó, R$69,99. E tem os cropped, esses daqui são com bojo, por R$29,99. Muita roupa fofa. Gente, essa calça aqui, ó, tá um ferro, vou no momento. Olha o tecido dela, ó, tá vendo? É bem grossão. R$30,00, tô querendo um homem. Veste super bem. Esse cropped aqui, R$25,00, bem bonito. E olha esse conjunto aqui, ó. A peça separada, tá? Blusinha R$49,99 e a saia R$59,99. E tem essas estampas aqui, ó. E mais opção aqui de vestidinhos, ó. R$19,99. E eu vi aqui, esse aqui vai até o plus. Olha. Então assim, meninas, vem até a loja que com certeza, pra você que é plus size, vai ter opção, tá? Com certeza vai ter, garanto. Esse vestidinho aqui, eu tô doida nele. Ó, R$29,99 é como ele é uma graça. Tá vendo? Ele é mais retinho, então não fica justo no corpo. Amei esse modelinho. Virando aqui, ó, tem esse modelinho de calça por R$49,99. E essa blusinha, que amarra aqui embaixo, ó, por R$29,99. Dela tem várias cores e estampas. Quem gosta de saia longa, olha que coisa linda. R$49,99. Ó, as cores disponíveis. Tamanho do P.L.GG. Tem esse modelinho aqui. E tem também esse modelo aqui, ó. O mesmo valor, R$49,99. Esse daqui, ó, não tem o elástico na cintura, tá vendo? É o zíper na lateral. Olha essa cor. Que maravilhosa. Muita blusinha fofa. Olha, que graça. R$19,99. Bermudinha aqui, R$35,00. Shortinho por R$40,00. Esse modelo de short, que coisa linda, por R$39,99. Parece lindo, mas não é não, tá? Olha, tá cara do verão. Tem esse cropped aqui também, mas ele é mais longuinho, tá vendo? R$29,99. E esse short aqui, que é R$29,99. Olha isso que eu encontrei, shortinhos. Por R$15,00. Olha. R$15,00. Muito baratinho. Vale a pena. Esse aqui eu já mostrei pra vocês por R$19,99. Só que esse daqui, a costa dele, é abertinha, olha. Apaixonada. Já quero esse aqui, olha. Olha que coisa linda esse cropped. R$39,99. Tem o shortinho assim por R$59,99. E as blusinhas assim, mais fechadinhas. R$39,99. Olha que lindas. Estou apaixonada nisso aqui. Blusinha, olha, mais fechadinha pra quem gosta. Longuinha de amarrar embaixo. R$40,00. Tem a calça aqui também, que é mais embaixo. Por R$49,99. Tem plus size, como eu disse, olha. Essas são plus size. As bermudas, olha. R$69,99. E as blusas aqui embaixo, R$24,99. Tem também, eu mostrei o modelinho da bermuda. Tem a calça, olha. Tá R$49,99. Tem verde e vinho. E vestido longo por R$59,99. Ele é mais básico, tá vendo? Tem esse daqui que tá lindo, ó. Por R$59,99. Mas é macaquinho. Olha a frente, ó. E as estampas. Uma mais linda que a outra. Tem essa bermuda que é tipo um linho. Gostei bastante do tecido. Tá R$49,99. Olha, tem também, sai assim, ó. Jeans mais longuinha. R$49,99. Tem a clara também, no mesmo modelinho. Essas blusinhas por R$20,00 são muito fofas pra quem trabalha fora, ó. Tá valendo muito a pena. E também tem essas bermudas que são mais longuinhas, ó. Tá vendo? R$24,99 cada uma. E, ó, as cores aqui, ó. Quase que eu desliguei aqui a câmera, mas queria mostrar pra vocês as cores. Bastante cores. E dela também tem plus size. Tô aqui na seção que tá misturadinha, tá? Tem plus size aqui. Olha essa blusa que coisa linda. Por R$29,99. Ela é de amarrar. Tem também essa calça que tem no plus. Por R$79,99. Socialzinha. Bermudinha plus size. R$79,99. Olha que bermuda linda. Mais opção de bermuda plus size. A blusa, que coisa linda essa daqui. R$29,99. Tem esse modelinho também por R$79,99. E essa blusa bem basiquinha. A cara do verão, hein, gente? Que, ó, o tecido dela é bem levinho. R$55,00. Olha essa blusa, que coisa linda. R$49,99. Tem também essa saia. Saia lápis, né? Preço, R$20,00. Gente, tamanho até o plus size. Toda hora eu vou falar isso pra vocês, né? E tem também os cropped, gente, por R$24,99 cada uma. Tem muita opção de bermudinha também, ó. Por R$49,99. Bem curtinha. Virando aqui, tem esse short saia. Que eu quero um branco. Que eu amei, ó. Olha isso. Tá R$39,99. E tem as blusinhas aqui por R$25,00. Gente, é muito difícil gravar em calçadão. Porque toda hora alguém desbarra na gente. Olha isso. Roupa pra malhar. R$9,99 o top. Tem pretinho também. E o short. Tá por R$12,00, se eu não me engano. R$11,99. Esse aqui é o mais curtinho, né? Virando aqui, tem essas blusas. Que estão por R$18,00, ó. Tem calça aqui por R$25,00. Que eu vou levar pra malhar, ó. E tem também os shortzinhos aqui por R$15,00. R$15,00 e R$9,99. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E espero vocês no próximo. Um beijão. E tchau, tchau.